é isso aí, quem quer comentar alguma coisa ou não? Poxa, compra aí na maior do 2 aí, ó 9,65 aí, segue a ponta compradores topzinho aqui no 880 cara, deu várias certas, vamos seguir comprando aí por enquanto, tá batemos aqui na linha d'água em algum momento vai poder bater essa venda aí também no contra pra quem ganhou dinheiro na favor, principalmente espera pra comprar aqui novamente nesse 9,65, vamos ver se ele vai dar os 50 pontos alvo lá em cima no 400, pode falar fugindo um pouco da análise técnica assim, esses dias semanas que a gente teve aí de queda questão do swing trade, assim eu tomei um stop em alguns papéis eu não tô muito voltado pra swing trade, dado toda essa questão que a gente tá vivendo atualmente aí eu foquei bastante no day trade nesses últimos tempos o que tem a comentar assim, com relação a isso o que tu acha? Eu vou dar uma passadinha na verdade no day trade, pra gente poder dar uma olhada né cara, no swing trade vai ser bom acho que é um bom momento pra gente poder fazer isso aí no dia de hoje uma porrada de coisas topou e tem que agora procurar o que tá forte procurar o que tá se mantendo então assim, certamente foco no day trade você poderia também ter montado posição na verdade, Fritz, nas pontas vendedoras setup, por exemplo, que deu venda tanto você poderia estar vendendo o mercado no próprio swing trade ou realmente tá correndo um risquinho ali de uma trava de baixa em determinados papéis aí que deram essa oportunidade acho que nunca assim, forçando a barra como como foco principal do trabalho porque assim, a partir do momento que você tá gerindo o capital é mais importante gerir o capital sem tá alavancado e a gente tem mais chance de conseguir, de ter sucesso e sim se aproveitar então a gente vai passar ali, por exemplo, mínimo e máximo a menor do diário, mínimo e máximo a menor do 2 dias poderia ter feito uma trava de baixo ou poderia ter comprado uma opção uma put, assim pra poder tentar fazer uma gracinha ali batalhar uma graninha tal, tal, tal nunca, já é alavancado então, com pouca o volume pequeno, né vou pegar a alavancagem aqui só que eu vou fazer um volume financeiro menor compra pouquinho, né compra pouquinho o papel e agora, cara já que caiu, né porque ou caiu você certamente estopou outra possibilidade vender o papel no swing trade vender o papel desalavancado ou trava de baixa e também comprar uma put tá quem fez isso, parabéns quem não fez ok e tal, agora vai acontecer o que? agora agora tem que começar a olhar primeira coisa que eu vou olhar quem sobreviveu forte dentro do setup principalmente no 15 dias ali começa a procurar porque vai ter, cara você entendeu? tem muito papel pra poder passar, né pensar assim se é na verdade alavanca é bom pagador de dividendo procura papel bom pagador de dividendo prioridade faça vamos ver quem sobreviveu dentro do que é o setup por primeiro depois os outros papéis da bolsa que daí eu estou comprando na verdade a possibilidade desses papéis valorizarem valerem mais caro já está mudando um pouco o perfil está saindo um pouco do apoio dos dividendos e está realmente comprando valorização ok depois depois eu posso ver assim ou você achou boas as alternativas ou você fala assim porra, está difícil aqui então eu tenho que comprar alguma coisa agora que caiu seria a minha última alternativa como é que eu vou comprar aquele setupzinho do IFR que é bom você pode usar a própria banda de boliger e tal mas tem que comprar não aleatoriamente não aleatoriamente comprar um setup determinado setupzinho do contratendência do IFR setup de contratendência do boliger eles vão servir pra isso pra alguns momentos como esses aqui preciso ficar forçando a barra e querer ficar me enfiando ali dentro não o que que não dá comprar papel aleatoriamente ah caiu tá mais barato cara isso nunca aleatório nada é bucha tem muita gente que faz sabe cara se o cara na verdade tem pra eu poder fazer uma coisa como essa por exemplo eu tenho que fazer uma coisa mais ou menos assim pelo menos né cara eu tenho que eu tenho que tá bem fundamentado alguém tem que me fundamentar o papel cara se eu tiver o papel bem fundamentado né aí de repente eu posso com 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 muita expertise na verdade você entendeu eu tá comprando um papel que tá caindo e e até mesmo depois vim fazer um preço médio e fazer todo um trabalho mas o que que acontece eu tenho que tá fazendo isso com muito pouco com uma quantidade muito pequena porque você não sabe onde ele vai parar e a única coisa que tá amparando a decisão né é o fundamento então eu sou operador que eu vou preferir o que eu vou preferir pô teu papel tá bem fundamentado é bem fundamentado eu vou assim cara eu vou esperar um pouquinho pra comprar talvez eu não pague o melhor preço né mas eu também não quero esperar entrar o meu setup no dois dias porque eu acho que tem coisa aí que é muito bom você vai me falar assim cara papel é muito bom o papel é bom é bom cara é bom pode confiar é bom vai valorizar nos próximos anos papapá eu vou pegar um contra qual contra que eu vou pegar eu vou pegar o IFR eu vou pegar o Bollinger aí eu vou pegar ali caso contrário eu vou pegar o meu setup no dois dias meu setup no dois dias no diário aí ele é a favor da tendência se tá caindo eu não tenho como tá comprando o IFR serve pro IBOV também Charles serve mais assim o IFR no IBOV tá bem chateado né então serve cara mas poxa vida aqui tem outros interesses tudo né é mais difícil num papel especificamente eu acho que ele poderia ser mais confiável né outra coisa que né digamos assim a fidelidade né cara a fidelidade aqui é tudo tá vendo a fidelidade aqui é tudo cara o bagulho é pra ser debaixo da linha de 30 lá cruzando pra cima é aqui que é não tem entendi o recado não tem nada de invenção né você vê aqui o IBOV aqui aí ó tá vendo ele deu aqui ó deu um stop e deu uma compra quer ver não tem como esconder aqui ó aqui é o stop querido se comprou né tudo bem que foi uma biquetinha de nada mas depois a próxima lá vingou pau beleza aí aí foi embora aí que acontece quando cai pouco assim cara como tá aqui você vai ver que a gente teve entrada no dois dias lá pagou um pouquinho mais caro você vai poder sabe não valeu muito a pena agora se é um ativo um ativo vamos ver aqui vai ver um banco disso aqui BID4 ou o banco do Brasil pode ser também ó peraí aqui vamos lá fidelidade então cadê 30 já tomou um stop aqui porque ele fechou vela lá stop tá aqui comprou tomou um stop e agora agora tá esperando pra comprar de novo tem que tomar cuidado né que o papel ele fica caindo e dando stop dando stop ó então tem que tem que tem que entrar pressão compradora bastante lá acho que ainda vai dar mais uma entrada aqui vamos ver o que vai acontecer BBAS3 passar o bancário aqui ó deu stop aqui atrás só que antes de dar stop até deu aqui um troquinho né quer ver ó 3% nem dá pra considerar e depois tentou 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 não consegue não consegue não consegue entregou né então tá agora tá aí novamente querendo dar nova compra aí BBDC4 aí começa a ver qual que é o papel que dá que deu mais sinais verdadeiros né então aqui ó por exemplo aqui deu alto sinal aqui ó e não vai pra cima lá tá vendo o Bradesco tá difícil na verdade fala gaditas beleza cara seja bem vindo aí querido novamente aí cara fique perto da gente aí que bom que você tá por aí cara tá tudo bem aí que acontece ó mas aqui ó bicho aqui deu entrada boa essa daqui até deu um stop aqui é deu um stop e deu uma boa então aí que acontece também que você pode que você vai começar a observar você que é um cara que vai estudar um pouco disso aqui e tal pô aqui tá ruim tá ruim beleza vamos fazer ficar bom então quer ver fazer ficar bom agora pra você aqui vamos mandar aqui um ih cara aqui eu não tenho as minhas small caps aqui vamos pegar um outro papelzinho aqui tem que ver Braé também quando você cai aqui cara pra esse tipo de papel aqui ó tá vendo que foi bom papéis menos alavancados small caps cara manda o índice de small caps lá e começa a procurar papel ali vai começar a aparecer filézinho né vamos ver a Embraer aqui Embraer não tem sinal né tá forte é diferente aqui é outra história aqui o papel tá se mostrando forte e eu não tenho na verdade o índice o ponto de entrada dentro do setup do IFR mas o papel forte sem dúvida nenhuma né o que o que o que o que eu tô querendo dizer talvez ó esse daqui que é um negócio tá longe de dar entrada lá mas é um tipo de papel que é bom pra poder tá vendo como ele tá caído caindo caído caindo caído e agora o papel tá lá no 9 e tem que passar pra cima da linha de 30 muito bom cara e ter fechamento né ó quando isso acontecer né se acontecer então o momento vai acontecer a tendência de você ter acertado o fundo é bem grande vou mostrar aqui a entrada aqui ó olha isso que eu tô falando aqui ó bateu a compra e vingou aqui ó compou 16 e 40 mercado bombou aqui chegou a dar 13% você pode até não ter segurado tudo né ganhou um pouco menos e tal mas dá boas entradas sim então tem que tem que batalhar realmente uma condiçãozinha como essa daí tá claro muito obrigado Charles pode falar da vela do 15 do índice é esse gráfico aqui será deixa eu ver cadê essa penúltima vela aí ó cara estrela cadente né estrela cadente aqui ó isso daqui eu já comentei de certa forma bastante assim às vezes a turma não leva muita fé mas olha só o preço pra cair você tem uma vela essa vela tem um sinal gráfico beleza aí você tem que tem que ter agora aqui o fechamento dessa vela viva abaixo da mínima do sinal gráfico conclusivamente conclusivamente não você vai ter isso de duas formas que vão acontecer tá eu vou desenhar pra você as duas formas aqui então eu tenho que ter fechamento pra baixo dessa linha em vermelho ok esse fechamento pra baixo dessa linha em vermelho normalmente né praticamente sim na maior parte do tempo ele vai acontecer de duas maneiras uma o preço toma uma pancada ele rompeu a vela do 15 e continuou caindo tá vendo aí você vai ter o fechamento de uma vela aqui ó vou fazer assim pra ilustrar você vai ter o fechamento de uma vela aqui né e a outra que rompeu ó e vem fechar pra baixo na linha vermelha você tem o que você tem um minuto né ainda em tendência de alta ele não mudou a tendência em algum momento ó você tem aqui a tendência de alta do minuto né ele não mudou a tendência em algum momento ou ele falha e faz o pivô de baixo aí sim essa reversão de tendência entendo que pode dar uma grana maior ou o preço ele vem aqui ó fez a mínima e máxima menor não reverteu a tendência e já começa essa vinha aqui ó e ir embora lá pra alta o que que eu espero pra que reverta realmente daí que o preço ó faça o pivô de baixa então não tem problema dele dar esse respiro pra cima e vir depois pra debaixo dessa linha horizontal aí eu vou ter realmente em definitivo o tempo gráfico menor é apoiando né a decisão ali da do sinal do candlestick né então em dado momento a volatilidade pode ser tão grande que você bate uma venda aqui ó e pode ser boa só que vai continuar dependendo na verdade de estar testando o topo pra poder realmente reverter a tendência sim vai estar dependendo aí quando você vê eu falar por exemplo a gente tem bastante exemplo no diário lá pelos 60 minutos o cara fala ó tem o papel ali no diário quero comprar fala assim tu vai lá bate 60 fala assim ó 60 fez um pivô de alta ou melhor aqui ó essa compra aqui ó que a turma comentou aí susb tá vendo ó 60 minutos tendência de queda ah mas tem um sinal gráfico lá no diário beleza só que tá devendo uma bengala essa bengala ela tem que ser apoiada em dado momento ela tem que sair em onda 3 pra cima aqui os 60 minutos tá 60 minutos tem que fazer o pivô de alta se 60 minutos não faz o pivô de alta o sinal gráfico que pode ter aqui dentro do do diário né ele ele é mais sensível né ele é mais sensível haja visto o que aconteceu com o mini índice aí ó mini índice né ah mas tem uma estela cadente imagine quanta gente bateu essa venda venda aqui vai tomar esse stop aqui inevitável stop é verdade ae xalão quem falou tudo bem estamos juntos na área jonas fala jonas beleza cara tudo bem pô tudo certo tá maravilhoso aí dá pra tirar assim um dinheiro não pode ser muito ganância tá tem uma tem deu bastante entrada durante a manhã aí graças a deus mais um bom dia aí que legal cara fico feliz que estão acertando aí né porque muda né cara quando o cara vai na favor aí põe o foco no que tem que ser feito ajuda bastante né joão é e assim ó sabe uma coisa que eu além de tudo né o setup encaixar o gerenciamento de risco todos esses fatores e tem um outro fator que eu vejo muito também que o mercado ele tem assim geralmente dentro do mês ou nem diria do mês mas uma quinzena assim né de uma fase né tu entender também um pouquinho que ele tem aquelas nuances aquelas aqueles detalhezinhos assim né que são micro né vamos dizer daquele tempo daquela semana daqueles 15 dias daí conseguir entender isso é melhor ainda né quer dizer tu tá na tendência tu tá no setup ainda mais tu entender assim que por exemplo pô essa semana não adianta eu querer mais de 50 pontos porque tá indo muito e voltando na cara indo muito e voltando na cara entender esses processos também ajuda né exatamente cara você vê que é realmente você tem uma boa parte das operações aí durante o dia enfim do modo geral no mercado né que acaba voltando e você saber realmente fechar a operação é uma é uma arte aí dentro do mercado né então isso estudado já desde os suíços lá na verdade né cara com várias considerações que existem é essa fase que eu vejo por exemplo assim ó pode ver o índice não tem faz faz algumas algumas semanas já que o índice não tem mais aquela coisa assim de poxa hoje os ventos estão favoráveis eles seguem uma tendência durante todo o dia não tá mais acontecendo isso entende então assim tá tá entendendo que é um processo assim que muitas vezes ele vai te te dar ali daqui a pouco ele te dá um tapão na cara entender que não tá tendo uma tendência clara nem da baixa nem da alta né ele quer dizer durante o dia existem micro tendências né quatro as vezes durante o dia né então entender um pouquinho isso também né exatamente pessoal segue a ponta compradora no 195 aqui ó tá eu vou batalhar até lá em cima no 600 730 mais ou menos 670 730 se passar tá o Edu ali na verdade né lá pedindo cinco minutos isso devolve essa alta aí eu espero que você tenha entendido essa explicação toda que eu fiz aí tá cara que é a mesma coisa que era do 15 lá também então existe uma lápide ali de fato né porém dependemos de uma série de coisas como por exemplo um tempo gráfico aqui menor tá inverter pra queda pra quem compra o 195 né o 060 vai ser stop vamos ver se ele vai até o 630 o escalpelador de 50 pontos sempre aí a prioridade pra quem não comprou aqui ainda espera pra comprar o 195 compra a casa do 200 pra ver se vai dar o escalpelador paciência vou continuar trabalhando aí dentro do que realmente eu tenho pra trabalhar na minha opinião que é trabalhar a favor do setup tá e se for puxar uma alta só rapidamente aqui vou dar uma passada com vocês até pra poder dar uma ilustrada aí diferente no mercado ó vem comigo aqui vamos lá tá aqui vamos ver ó B3 SA3 forte BOVA11 também dando entrada aí né eu não posso comentar dos outros papéis aqui no máximo que seria BPAC se der a entrada no setup tá depois nós vamos ter aqui mais uma vez deixa eu ver aqui o banco tá pesado né o banco tá pesado e eu não eu não consigo comentar assim né da ponta compradora que eu tenho o setup direitinho bonitinho ali então fica difícil se subir eu não tenho como participar o setor de cirurgia aqui pra mim pessoal é alguma coisa que também né se subir eu até acredito que sobe mas eu não tenho como participar em compensação se existir uma alta expressiva no mercado e esse setor aqui ó não subir tá aí eu vou começar a deixar reservadinho né eu poder acertar uma venda um pouquinho mais tarde aí então foco na ponta compradora vamos ver se o mercado puxa essa alta pros vendedores aí abaixo do bola eu olharia pra poder realmente tá batendo uma primeira vendinha não me apetece a venda meta batida no dia de hoje aí com tudo que se apresenta graficamente né pessoal é depois aqui a WEG é um papel que tá mais fortinho a RENTE 3 também aqui os dois certo deixa eu só ver a natura rapidinho aqui natura mais embolado né mas sim para a RENTE 3 e sim para a WEG 3 aí hipermarcas lá tá refugando um pouquinho JBSS 3 é um papel que pode acabar dando sequência na alta dentro do setup está tá a JBSS 3 66 bateu a compra o stop vai ficar aqui no 59 né única coisa é vamos ver se vai dar continuidade nessa movimentação do mini índice eu vender mini índice não vou momentaneamente eu passo a ponta vendedora do mini índice certo é e aí fico nessas condições a SUSB também aqui eu vou deixar vou deixar para a venda aqui reservadinho para a venda tá deixa eu ver o que vocês estão vendo aí sim a Sula 11 é outra também que se acabar isso aqui só entender uma coisa né eu não estou vendendo o Sula 11 não estou vendendo o SUSB tá eu estou comentando diferente eu vou deixar reservado aqui esses papéis né quero vender vou vender Sula 11 quero vender vou ficar aqui cuidando né para ver se eu acerto a venda na SUSB tá e bem como o setor de siderurgia e a minha preferida ali eu vou ficar com a GGBR três papéis para vender então estou comentando com vocês né SUSB Sula vamos ver se vai soltar essa queda bem como a GGBR ok banco eu vou preferir não comentar né aí depois eu tenho que reservar uns papéis para poder comprar alguma coisinha tá realmente aí o que eu tenho vai ser a BOVA 11 que está ali se organizando vai quebrar o meu setup tá estou sentindo aí que pode vir alguma pressão compradora essa JBSS3 tá e a loja Zener eu não tenho ponto de entrada já foi né está atrasada a loja Zener a rente 3 vamos ver se ela vai dar um respiro a rente 3 para quem pegou rente 3 ontem a minha expectativa de comprar uma rente 3 tá ela tem que ser a mesma bateu a compra nós estamos voando lá decolando não tem para trás não tem que ficar muita churumela tá vai comprar 81 aí o negócio tem que bombar na alta lá rompendo 90 a primeira vez que bateu 81 tem que fluir o índice aqui e já tocar para cima do 90 lá e vamos embora 3 de acima se bater começar a ficar pensando ficar caraminguando não é não é isso que está que estou procurando tá estou procurando a pancada realmente do preço vamos ver se vai existir mini índice aqui se comprou o 9,5 desce espera para comprar o 210 o mercado parou e parou numa região complicada aqui tá pessoal porque aqui é a 116 960 vocês podem confirmar para mim fazendo um favor é a linha d'água né então pense numa coisa na linha d'água primeira coisa que pode acontecer uma região de briga ah então eu comprei aqui cara desce espera para comprar o 210 1,95 não cotou 1,95 tá ó conferir aqui quer ver máxima da vela aqui 1,90 então comprou o 9,5 comentei comprou o 9,5 com 200 pra quem vai preferir o 210 eu já pago esse 1,95 aqui sim vender vendeu aqui no 0,40 eu não tô vendendo né eu vendo sim a SUSB a SUSLA pra pegar então aí o tradezinho e a GGBR né pra ver se o mercado vem olhem o canal de alta que eu desenhei se respeitar o 670 ainda assim eu vou continuar focado na ponta compradora tá então ah mas se o preço vier aqui do 0,40 e vem lá no 640 cara se você tá confortável né se você ganhou dinheiro o mais importante pessoal pra mim né seria uma ideia seguinte primeira coisa você ganhou dinheiro no mercado na tendência de alta que se apresentou na maior parte do tempo no dia de hoje ganhei então eu vou vender esse quanto a tendência porque eu tenho uma gordurinha pra queimar agora se você falar assim pra mim eu não ganhei dinheiro nesse mini índice aí né ou não ganhei dinheiro na tendência de alta aí pô é mais difícil daí você ficar se metendo no contra talvez você inclusive não tenha ganho dinheiro né porque esse mercado tá subindo aí incessantemente e você tá batendo venda quer dizer você tá na venda do 0,40 mas você não tá na compra do 100 pra cima entendeu primeiro o comprador agora aqui tá na casa do 100 e depois lá no 195 tanto faz pra mim aí né é o mais arrojado é o mais conservador tá e eu vou seguir a ponta compradora até nesse acalma charlão estamos chegando stop baratinho charlão fala macarrão beleza cara vamos lá cara vamos até onde aí até no 370 depois de ser vendido ou não já deu 90 pontos pra mim vai no total 880 lá pra mim no na última lá no pau da goiaba vamos ver cara pra mim ele volta embaixo do 800 ali ainda charlão esse preço antes de subir é mas daí então cara não não vou não tô jogando balde de água fria não charlão só tô achando só vender não vendo vender não vendo eu vou seguir sempre o contrato aqui ó o quem compor no 100 tá já deu esse calculador pra quem compor no 100 stop aqui embaixo aqui tá pessoal abaixo abaixo do bola eu acredito que ele volta no 600 pode falar o dólar tá ajudando olha uma entrada que fizer na pepac eu peguei um trade aí só poderia deixar o trade mais não é deixa eu olhar bem aqui pro senhor então bbdc4 não mas é bpac ou bbdc4 não bbdc4 isso mesmo só não chama de senhor né charlão tá grave tá grave eu peguei na primeira aí ó na primeira entrada do setup aí ó e deixei até o deixei até o 22 e 60 poderia ter deixado um pouco mais aí ó ou não mas o que que você quer você vendeu o papel ali em cima sim se vendi lá em cima eu deixei até o 22 e 60 mas como eu deixei até o 22 e 60 você tá vendido não o trade que eu fiz de manhã cedo tá bom cara tá bom tá ótimo poderia ter deixado mais ou não não precisa cara na verdade você entendeu porque o que que acontece você saiu aqui ó você saiu antes dele dar essa voltada aqui né sim então então tá lindo acabou fiz com 300 papéis aí peguei 80 reais o máximo que você pode fazer ó é ter pego aqui mais uma michuruquinha tal 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 mas olha o que que acontece aqui ó ó o diário lá tá vendo não adianta querer você vendeu e ele podia ter dado mais talvez se criasse corpo real ficasse lá pra baixo em dado momento ele soltou o doji aí ó mercado não vai a lugar nenhum vai ficar boa parte do dia aí entendeu não compensa você fez o certo parabéns cara tá obrigado imagina pra cima aí né segue a ponta compradora no mercado aqui né eu vender nunca vendi tá pessoal pra quem aí escalpelou do 195 acredito escalpelador mercado aí já estourou aí né vamos ver se acredito operador acredito operador parabéns aí vamos aqui ó 38 segundos tá novamente hein 34 segundos pra realmente correr pra cima do 300 pra quem comprou 100 e 100 110 né e pra quem comprou 195 ambos escalpeladores aí já estão fora e agora eu dependo de verdade né de ter o preço fechando aí pra cima sinceramente ó se ele mandar a mínima e máxima menor do 1 minuto aqui ó tá 140 pra mim vai ser o maior stop eu vender não vou vender tá pode cair vender eu não vou vender pra mim vai seguir lá em cima no 880 agora vai você quer um motivo pra vender aqui querido dando certo ou dando errado vai ser a armadilha aí no 160 tal você entendeu eu prefiro na verdade apenas comprar tô passando a venda do conto né parabéns aí PG segue a ponta compradora 880 vai ser meu alvo lá pra cima lembra da rente 3 a rente 3 se for tem que ser uma pancada e só a favor tá o operador de rente 3 aí tá lá corpo real na vela do 5 isso aqui que tem que vingar a gente não tem na verdade nada aqui nós não temos nada aqui nesta parada aqui nessa daqui tem que acontecer a novidade pode falar Castelo Branco eu queria aproveitar e agradecer o seu seu esforço pra colocar aquela aquela aula no a disposição do pessoal imagine curtiu lá deu certo né cara agora melhoramos o entendimento né querido é eu infelizmente ontem não pude comparecer ouvir vi depois o o vídeo você agradecer eu queria só transmitir isso a você imagine obrigado demais aí vender não tô vendendo tá não vendo o mercado tô líquido no mercado aí né foram duas operações vencedoras pra quem comprou eu tô líquido o meu alvo pra baixo tá vai ser aqui no 730 mas eu não vou me posicionar na ponta vendedora vou dar um tempo obrigado demais aí Castelo Branco o pessoal ficou bem feliz aí né e a gente 3 se tiver fechamento pra cima do 90 pra valer a pena a BID 4 eu nunca fui corajoso em comprar ela tá dando um troquinho lá pra cima os papéis pras vendas já estão separados ali B3 SA3 deixou o pavio BOVA11 tá querendo largar o corpo real maior do 1 maior do 2 segue a ponta compradora no mercado valendo aqui né pô na maior do 2 tá difícil aqui vou ficar de fora né então vou ter que pegar na maior do 2 eu te larguei vai tomar segurar o lucro meu Deus meu Deus é louco quem duvida hein tem que estudar pode falar pode falar só pra agradecer também eu peguei a mentoria que não tinha não tinha conseguido assistir foi a aula foi top demais show de bola viu Charron curtiu João deu pra entender bem lá show de bola passei amanhã hoje dei uma revisada legal no conteúdo todo primeira viu Charron primeira show de bola obrigado demais aí né cara pra quem pagou o 275 né o mercado tem que bater no 325 pra dar o escalpelador tá eu só compro esse mercado aí meu alvo tá na caixinha lá em cima pra quem pagou o 275 e tiver a boletinha fechada aqui ó ele vai cotar agora pra nós aí o 325 e já tá dando mais 50 pontos é a terceira na vitória aí tá pessoal se não sair ó tá lá agora você pegou o 330 limpou todo mundo né e pra quem comprou e tá arrastando né paciência pra poder agora a coisa acontecer e de certa forma acontecer entendo né a venda do 370 já ficou ruim ali né Charlão que tá subindo de escadinha aí né exatamente assim ó pode cair sabe macarrão mas eu não vou eu não tenho como como peitar você entendeu cara pra mim tá difícil pra poder justamente por causa dessa pra mim eu acho que o preço vai voltar lá no 800 mas era pra ter estourado essa máxima e ter andado pelo menos 80 100 pontos aí já ter voltando já tá voltando exatamente né abaixo do 140 aqui ó eu vender não vou eu vender não vou eu entendo o que você fala mas realmente nós entramos com essa condição aí na verdade né dele tá subindo de escadinha tá subindo devagarinho né então é diferente assim se ele desse uma pancada pra gente poder pegar uns 200 300 pontos pra cima a gente voltar vendido com 300 pontos de ganho na compra aí é peito agora desse jeito aí é ficar vendendo tomando stop vendendo tomando stop aí não dá é pra vender vender Brap 4 lá ó se o mercado entregar cara ó Brap 4 você tá acreditando na queda na queda na queda se cair muito que bem coisa linda Charlão coisa linda aí ó fala maior de beleza cara fui contigo aí no 100 fui no 250 já saí tá maravilha rapaz parabéns aí sim olha lá olha lá se você tá bombando quer vender cara vender Brap 4 maior ele tava onde aí tava sequestrado você sumiu cara eu perdi o link seu cara aí depois que eu vi que tem lá no telegram eu vou entrar de vez em quando claro claro tá tudo bem eu tô firme eu entro pra te escutar aí no youtube cara aí eu escuto um pouco aí troquei do trabalho aqui mas eu tô tô nativa cara vamos junto aí muito feliz aí fica por perto da gente aí cara vou sim vou entrar aqui de vez em quando falar com você que agora eu achei o link de novo que legal o macarrão que podia soltar lá o Zé Pedro Marquinho pra nós lá da jaula ele prendeu os caras o macarrão prendeu os caras o macarrão é foda segue a ponta compradora no mercado aí pessoal segue a ponta compradora no mercado tá até o 880 o que que eu não tô vendo aí tem dois a força do 15 minutos você não tá vendo é a 72 do 15 cara eu vou no Trindade lá no 820 ah essa eu não tava vendo sinceramente entendeu pra mim o foco é lá tá eu vou lá no Trindade 650 eu tenho eu tenho aqui uma chateação mas mesmo assim eu sigo né eu não vou vender esse mercado hoje é nunca olha o que tá acontecendo aí ó exaustão né então pra mim essa vela ela fecha de fato tá 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 brabo aí pra poder ficar vendedor tô fora da venda só seguindo o comprado só a paciência dos operadores né nunca vendemos esse mercado é a compra foi aqui cara foi lá no centro aqui no 117 mil pra cima né e depois pra quem pegou na sequência aqui ó do 117 e 100 né botar uma linha mais uma linha amarela ó a compra tá aqui cara no 117 mil a compra tá aqui no é 200 a compra tá aqui no 100 a compra tá aqui o escalpelador no 270 e é claro que quanto mais você compra mais pra cima né quem se deu melhor é quem pegou lá embaixo e pegou fé né Charles o alvo pode ser no 15 minutos a a 72 no mínimo né cara eu de verdade cara no mínimo né no mínimo eu vou pensar o seguinte aí ó pra mim é como como eu tenho o canal que você viu aí desenhado tá 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 lá verso a média móvel 610 lá no 2 que é oficial pra mim tá tá aí né é lá lá no 800 o que pode acontecer de repente só porque que pô não é fácil acertar mercado você sabe seria o que pensa bem ou o mercado vai ou ele ele começa a montar aqui ó uma vida ingrata uma vida infeliz pra pra em algum momento buscar lá esse 800 e vender vender eu vou essa furada falsa de um minuto pra baixo aqui pode ser que o nego leve em cima do 500 mesmo ali é então não tem venda cara é presta atenção deixa aí indo vamos vamos passando as vendas vou te dar aqui um negócio bacana pra tu cara aqui ó pegar aqui querido ó não eu acabei vendendo aí eu tô com uma parcial meu médio já joguei ali no 470 ali já mas eu vou vou tentar levar ali embaixo ali se der certo essa vendinha aí do 370 e vender 420 então aí tá aí cara aqui ó quanto o preço pra mim obedece aqui ó eu a venda vou eu passo quanto o preço tá em cima dessas duas linhas em azul eu acredito que em algum momento pode cair eu não vendo pra mim eu vou seguir a ponta compradora no mercado é 60 minutos daqui 8 minutos fechando né então vou acreditar que enquanto não fechar segue a ponta compradora ó então que é novo scalpelador aqui ó vai pagar o 430 ou o 480 lá não é setup ainda né quer comprar o setup espera acontecer scalpelador aí do 430 até o 480 a operação ela é não poderia nem dizer o ângulo tá cara nem invenção aqui mas tá dando certo aí o cara vai pegando aqui um churuquinha a mais sempre aí é bom pra dar um troquinho o bicho churuquinha rapaz tá enchendo o balde aqui de dinheiro cara 430 ó cotou 485 o cara que pegou no ponto né o bicho churuquinha foi bom o cara que fez o trabalho correto aqui ó não tem não tem erro né não é que não tem erro mas pô deu certo aqui eu tô falando aqui o mercado tá forte ó pegou no 30 tá 35 aí ó tá lá PEC Pau Pai Pou PEC Pac-Man no mercado Pac-Man no mercado 490 495 cara levando aí né não tem pra trás a ponta é compradora comprado nas linhas em amarelo aqui cara tá então aí pra quem vendeu tem que ter entrado no a favor pra pagar um stop também né vendeu tomou um stop comprou Pau Pai foi pra cima deu um troquinho tá limpo né tem que ir se salvando na verdade né mercado não tem a ponta vendedora fechamento da vela dos 60 minutos lá ó corpo real no 60 hein acabei estopando ali no 500 é podia bater a comprinha no setup cara comprou o setup ó essa linha aqui vai ser atingida na minha opinião e o próximo nível que eu vou ficar meio esperto aqui ó é o bola 20 inevitavelmente pra mim cara eu vou ter que botar um alvo no 118 170 lá em cima tá então se passar o 600 aí tá que é um ponto que pode encustipar passou o 600 o meu parcial vai ficar sendo aqui no 800 e o meu alvo meu alvo vai ser no 118 170 lá em cima tá então nós estamos comprados no mercado nesta linha em azul aqui 117 mil com 117 100 com 117 200 é porque assim eu vou eu preciso comentar porque às vezes alguém vai ficar chateado comigo alguém tá comprado dentro do setup na região do 117 mil só pro pessoal ver que tem presente 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 estamos juntos aí beleza vamos lá tá vendo aí que operação hein parabéns que bela operação charlão muito bom parabéns você viu que fomos no a favor nós estamos sendo compensados sim sim em charlão we trust tá grave ó eu vou tentar participar do todo com a vela atrás do 3 minutos o 2 minutos enquanto não fizer menor do 2 não tem saída da operação maior do 1 mais um escalpelador aqui que ele tá forte né tem que levar a fé 570 para o 620 800 aqui pra mim já virou metade do caminho tá e o meu alvão vai ficar lá em cima nessa linha azul tá aqui os dois alvos na tela um aqui em cima do 800 e o outro lá no 170 a curiosidade é se no 800 ele bate e toma um choque ou se ele atravessa aquela casa nova compra no mercado aí no 575 cada vez que eu comentar a compra aqui a chance de você tomar um stop conforme vai indo mais pra cima ela vai aumentando ela vai aumentando porém a compra tá aí no 575 pra bater no vamos ver aqui comprou o 575 ah cara já tem que gritar acredito operador acredito operador acredito operador tá com o sininho tá com o sininho que legal que legal faltava 4 mil pra bater a meta não existia cara tinha que bater faltava 4 mil faltava 4 mil não faltava 4 mil cara eu entendi 4 mil hein eu estou eita pô pessoal eu não saio lá no 800 tá eu vou pagar pra ver se lá no 800 atravessa tá vamos ver se lá no 800 atravessa 3 minutos e 53 pra fechar o 5 agora eu não tenho reentrada né agora eu não tenho reentrada quer dizer só só o sem família aí ó do 10 ao 60 aí vai você entendeu cadê uma batavista aí tá vivo vai batavista vamos vivo no mercado xalão 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 tem um nesse canal que você traçou aí eu tracei na verdade é um canal de andros entre a as mínimas da parte da manhã e as mínimas da parte da tarde tá correto isso sim mas eu não sei como é que você colocou de certo aí o ângulo tá mudado né você tá com ele cortado assim será não é nessa parte de baixo na parte da tarde e na parte de cima aqui não nesse não o mesmo canal que você tem só que essa parte no início da manhã aqui nesse ponto onde tá o início da manhã passando isso sem dúvida e agora aqui ó pra buscar lá o topo lá né é mas aqui aquele negócio ó primeira parte que ele tem que fazer pra passar o garfo de andros aí que você tá olhando né ele já fez ó ele tem que segurar aqui né e realmente dá continuidade se ele cair muito aqui e começar a brigar ó por baixo do canal ó aí vai buscar lá embaixo é você pode até não vender mas digamos assim já vai dar pepino pra continuar nossas comprinhas aí né entendeu entendi mas agora o que que ele já passou ó do 10 ao 60 mais um escalpelador e buscando no 800 e o alvo final lá em cima sustentou em cima aqui do andros ah cara daqui a pouco quando bater a compra aqui não quero nem 50 pontos eu quero 200 já tá beleza vamos firme aí vamos ver escalpelador aí do 10 ó já podia pagar aí poderia ter pago antes vou ter que ficar pelo 10 agora porque não deu tempo de eu comentar por isso que é bom na verdade do operador né já tá aprendendo a trabalhar aí que seria do 70 aí tá dando pra entrar eu vou ficar eu vou ficar pelo 10 lá tá 610 ou 660 escalpelador alvinho aqui ó em cima do 800 e digo mais hein o meu alvão lá em cima no 118 170 lá que eu vou levar a fé que o preço vai pressão compradora mora na vela do 60 enquanto não existir menor do 3 aqui menor do 2 vou deixar por aqui stop dos comprados aqui ó 460 eu vender não vendo segue a ponta compradora se bater a queda aí pode cair eu não participo da ponta vendedora tá segue a ponta compradora Charles qual que é o alvo da HENI lá da HENI 3 desculpa da HENI 3 desculpa lá não é uma questão de alvo lá é o que eu havia falado lá a questão lá é o preço ficar em cima do 90 se você entender o trade aqui ó batiu o trade aqui pra você ter uma ideia no 80 e o mercado bateu no 14 esse daqui que é uma operação ultra vencedora sim stop 8,8 porque daí toda operação você vai ficar esperando que vai dar 300 reais com o contrato aí você pega uma operação dessa daqui que ela é ultra muito vencedora 8,1 8,2 até o 12 cara são 30 centavos a meta qual é a meta do operador do mercado à vista 25 exatamente então não perca essa pegada que é isso que faz a diferença tá cara beleza maior do 1 maior do 2 610 com 570 eu vou calcular pelo 500 660 se até 660 deu o scalping do 10 vai dar conclusivamente o scalping do 70 segue a ponta compradora novo embarque no 610 eu colocaria a saída lá em cima no 800 e sairia no 60 na mão na mão vender não vendo se estopar o comprador do 70 esperar para catar de novo e daí eu compraria o dobro vamos ver se o mercado para cima do 70 e no 10 valendo o do 70 tem que estopar no 80 o do 10 não pegou ainda então paciência aqui para poder pegar no 10 no 70 com o 10 única coisa que eu não sairia no 60 vou levar lá em cima no 800 direto paciência se relaxar o preço se cair caiu não vai ficar acertando tudo o objetivo não é acertar tudo o objetivo é ganhar dinheiro para mim eu estou só comprando comprado no mercado para mim esse é um mercado que para mim eu tenho realmente uma conduta maravilhosa num dia como hoje conseguindo fazer os meus ganhos então segue a ponta compradora 70 com 10 para estourar lá em cima do 800 se chegar no 800 eu não saio mais vou no 118 170 vai ser o meu alvo aperte os stops aqui no 500 490 pode falar já estou indo já estou com a meta batida vou resolver os negócios na rua e é isso queria agradecer valeu cara poxa obrigado demais Camil fica bem vou dar uma passeada tomou um sol na testa é bom aproveitar estamos juntos Xarlão valeu Camil parabéns estou vivendo uma fase fodida estou vendo operador de mercado sair daqui satisfeito segue a ponta compradora e scalperador no 800 pode falar valeu já peguei o resto e bati meta vou tomar meu solzinho na testa demorou parabéns valeu obrigado um abraço imagino que vai ser esse VDC 5 Xarlão se Deus quiser vamos para cima aí Brunão poxa vida com novidades ainda para o VDC 5 só para quem for participar quem não for participar não vai ficar sabendo novidade nós curtimos só para quem tiver dentro não vou nem divulgar valeu PG parabéns 490 estopado o stop técnico está no 70 quer respeitar o técnico está por vocês e nova compra no 70 com 610 vendeu 90 só compra stop aí pequeno comprou no 70 sai aí no 30 que você perde um pouquinho se manter com o fôlego vivo para poder pegar os caras para cima ainda se acalme que nós vamos pegar o trade se derreter a venda está aí 470 abaixo eu passo tem que entender Fernando Carvalho porque eu estou comprado no total nunca pega tudo você sabe disso com 580 pontos na ponta comprador há novidade novidade só para quem participar não vou nem divulgar VDC5 Eduardo Basile foi até bom você falar está aqui pessoal para quem vai vir participar do VDC5 vou colocar o link para vocês nós vamos para a imersão trader estratégico 570 com 610 segue a ponta compradora imersão trader estratégico a partir da terça feira da semana que vem às 20 horas e vamos estudar qual o perfil do investidor bem sucedido oportunidades do mercado maiores erros a serem evitados metodologia para reduzir perdas ganhar dinheiro e rentabilizar capital quais as armadilhas de cada mercado como ter consistência de ganhos como saber a hora certa de comprar e vender dentre outras aulas para quarta e quinta feira como por exemplo aqui potencializar ganhos com dividendos gerenciamento de risco e gestão de capital tudo que faz parte do meu universo como operador de mercado aqui eu passo para vocês gratuitamente primeiro no imersão trader estratégico e depois para quem quiser participar do programa virar de chave aí é pago e daí lá vai ser revelado preço todas como que ele vai ser como que ele vai se desembrulhar e algumas coxitas más que realmente eu não vou divulgar que daí realmente vai ser somente para quem vai estar dentro do programa virar de chave que vai descobrir lá você deixa configurado o zoom por abas quantidade de candles se eu estou entendendo o que você está falando Wilbert a imersão é gratuita exatamente Helio Ventura aí vai abrir a porta para quem quiser comprar o programa virar de chave e vir estudar comigo valeu demorou Basílio tá vendo Camila Amorim ligado demais aí ó as compras aí vai ficar no 70 mais uma vez né vamos ver o que eu tenho que olhar aqui maior do 5 tá ah tá aqui ó pronto ó 470 abaixo eu não vendi para quem vendeu boa sorte faço votos que caia 515 entendo que eu já posso pagar uma vez se o mercado cai e já tá dando aqui um trade para baixo né a priori eu fecharia no 160 lá tá novamente a priori eu fecharia no 160 maior do 1 minuto aqui ó maior do 1 minuto eu caio comprou tá vamos ver o que vai dar paciência eu tô líquido no mercado tá parabéns para quem acertou a pegada na venda eu também só de bravo tô fumando um cigarro tomando uma cerveja demorou parabéns aí sim cara se acalme cara que eu vou já já também esse é raiz rapaz não é claro cara já tá na hora já a turma não quer saber quem tô nós temos que montar uma smart fit do boteco né cara pro cara já ir direto já tomar uma tomar um cigarro claro que daqui a pouco cair na água ali na vizina pode falar entreguei entreguei as fichas era pra fazer 35, 40, 6 tô saindo sem estraída mesmo meu por hoje é só claro valeu parabéns aí cara segurar o lucro cara não adianta não até a 6 horas pode não ser meu né então vamos fechar o bloco exatamente cara né Arbatavisto fechamos a operação em cima do ponto de entrada é o mínimo que nós temos que fazer tá charlão boa tarde fala Tio Nemático beleza cara beleza não consegui entrar no zoom aí cara na hora que eu entrei já tinha feito o trade lá entrei junto com vocês parabéns conseguimos pegar os caras aí cara pegamos 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 no setup do charlão foda parabéns demais aí Tio Nemático entrar daí e ver que o cara tava no mesmo trade é muito fera tá vendo que legal cara aí que é bom estamos estudando aí nós sabemos o que tem que fazer né cara e a meta batida bora vambora lá cara 310 acima pessoal a ponta é compradora no 310 acima aqui tá vamos ver se ele vai respirar lá é o que que acontece como o preço veio pra baixo da 8 com a 17 mínimo e máxima menor no 2 vai montar a venda mas eu não tenho esta venda ainda mas eu vou começar a usar como stop tá vendo espera pra stopar esperar pra vender bateu a venda não então 310 comprado e daí mínimo e máxima menor do 2 eu tenho que eu vou começar a bater a venda aí no mercado pra ver realmente o que que vai acontecer tá se for pra pegar lá no 310 pra tomar o stop aqui embaixo no 110 esse aí tá brabo né pessoal então tem que otimizar pra quem não comprou 310 segue a ponta compradora e vou esperar aqui para que se bater a venda eu vou começar a ir pra queda também fala Lele beleza seja bem vindo aí demorou gameplay vai ficar gravada trindade aí média móvel 610 trindade line operador de mercado profissional aí que acompanha esta média tá que eu tenho a honra de que faz parte comigo aqui diariamente aqui infinitamente impressionante a SUSB minha senhora ela tem a ponta vendedora se o mercado cai a SUSB tem a venda no 10 tá aqui ó pagou 310 stop 200 menor do 2 eu tenho que bater uma vendinha mercado veio não caiu comprou e veio para embaixo da 8 com a 17 para poder subir verdadeiramente nós sabemos que precisamos ter fechamento para cima da 8 com a 17 fechou daqui para cima o mercado vai aí leva lá no 600 por favor tá stop do vendido vai vir aqui agora ó no 260 e para vender eu tenho que vender a menor do 2 comprou 310 mercado bateu no 6 a 0 não é nem para isso tá para mim é melhor comprar o 310 e botar o stop no 260 e levar lá em cima no 600 não tem queda no mercado ah mas caiu caiu concordo comentei lá no 470 que era possível realmente o preço dá uma relaxada relaxou eu comentei que eu não ia vender não vendi tá e também comentei que a maior do 1 era uma ponta comprador 310 comprado mercado já bateu no 80 stop do comprado 60 ah meu sapato fechamento para cima da 8 fundamental tá se esticar leva lá em cima lá ó Alvão aqui no 800 não tem para trás a ponta é compradora ninguém comprou né acredito operador já fiz parcial aqui aí é difícil para no mercado aí é difícil para a galera aí porque para falar é fácil caiu comprou né e para comprar essa porra embaixo eu fico meio medroso aí embaixo mas não tem problema cara deixa ele aqui ó porque às vezes ele nem vai já e ele ainda vai dar a compra aqui do lado e se ele vai já tá você pode ele vai dar a entrada para você no 1 aqui no setup que você vai ver aí aí a diferença da teoria para a prática né cara na teoria caiu comprou tá suave na prática é difícil de participar charlão boa tarde tudo bom tudo bem pode falar caião amigão para que o mercado não caia por exemplo o preço ele tem que trabalhar em cima dos 117 290 mas por que porque seria praticamente um pivôzinho de alta nos 2 minutos aí um pequeno pivôzinho na verdade o Kendo é da 13 horas no gráfico dos 2 minutos ah 190 você está falando então é essa região aí sim sim para que não caia tem que ficar daí para cima tem que ficar em cima pode ver que inclusive tomou o choque aqui ataque contra ataque no 1 minuto olhar e dar uma pancada para cima claro daqui para cima só tem uma direção no mercado beleza charlão tudo bem que os caras pegaram um truquinho na venda a gente também pode pegar você vê que essa região pode virar uma briga fodida na verdade muitos aí comparam 310 mercado bateu no 430 o cara está esperando para ser estopado no prejuízo aí eu te pergunto comprou 310 trocam a operação vencedora de 150 por um stop de 30 não compensa enfim a venda vai ficar aí no 260 somente está maior do 1 minuto se o mercado vai para cima a compra é aí no 390 se bombar na alta lá em cima do 800 nós vamos lá valeu imagina aí a WEG 3 pode respirar lá na alta a GGBR perdendo 75 ali 76 pode ficar chateada a SUSB não tenho a venda ainda somente no 10 WEG WEG está dando a compra não sei se vai ter força mas está montou a compra lá para cima do bola tá Charles boa tarde fala Fernanda Pereira BEPAC ficou no ficou filé agora ela já teve uma primeira compra que eu não comentei ali mais incisivo no 87 e agora vai startar lá no 15 agora o problema dela lá na verdade é o seguinte tem um monte de topinho ali pense na ignorância entendeu Fernanda Pereira tem a entrada na compra tem só que o que acontece eu tenho um monte de problemas aqui atrás é como se eu fizesse assim uma linha vermelha dessa é um negócio chamado resistência tá aqui ó então eu tenho resistência resistência vai dar a compra vai eu compro no setup aí eu compro mas você entende que eu tenho que o preço tem que bater e tem que sair com ignorância atropelando isso daqui ó se não daí eu vou ficar comprado quem foi foi a loja as rendas quem foi vai ser a gente três mais uma vez Magazine Luiza e WEG acompanha nesse nesse nível assim de você poder tá vendo aí né então tem a compra vamos comprar mas se bater a compra aqui o mini índice explodir em cima de 700 e esses outros papéis forem aqui não foi aí é só uma operaçãozinha mais curtinha mesmo tá 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 bom obrigada e olha lá e outra coisa aqui ó que não perca na verdade né a puxada do índice é onde tem que dar a puxada da BPAC é onde tem que dar o poder da WEG é onde tem que dar correria na loja as rendas é onde tem que dar correria na rente 3 é esse mini índice passando aqui pra cima do 700 se ele chega muito rápido lá no 800 e os papéis não vão junto né aí ele começa a consolidar ali em cima aí depois os papéis startam a compra aí fica difícil pra nós então tem que ser um embalo vai todo mundo junto é mais nada lembra tá bom Charles obrigada imagina Xalona não sei se tu pode falar do papel que é o TOTS3 mas tu acha que ele ainda tem um alvinho legal lá pra cima caso o mini índice suba o TOTS3 não sei se tu pode falar não sei se tu pode falar não sei se tu pode falar eu te amo 6 a 1 no 6 a 1 o esquema é o mesmo no 6 a 1 lá eu dou o voto nele velhinha negativa eu peguei ele lá no 34.93 e aí só estou subindo um pouco cara, bater o 6 a 1 ele tem que virar o 6 a 4 fazer o 6 a 5 e correr para poder realmente, essa vela tem que deixar de ser negativa a batida do 6 a 1 é a possibilidade de virar outra coisa é o 6 a 1 está aqui lá vai o índice nós estamos comprado no 310 coloquei vocês comprado na maior do 2 na maior do 1, maior do 1 foi para quem estava com medo de pagar mais em conta lá é comprado 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 no mercado stop atrás da vela do 3 para quem já vem aqui de baixo comprado no mercado stop 360 paciência se acalme que o nego bagulho bombou bombou se vai quer subir deixar subir vamos pegar no 850 está aqui ó rompeu 530 foi mas eu não tenho como pôr ninguém dentro né nós estamos comprados no 310 comprado 395 comprado 460 do 460 alguém pagou o 460 não paguei não eu paguei eu paguei chardão olá Fernanda Fernanda que é a menina ali o corpo o corpo real não pode falhar ó tá vendo tudo é pavio 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 quem gosta de pavio é dinamite o papel aqui ó ele tem que fechar lá para cima do 22 poderia dependendo da quantidade de papéis até otimizar tá você tem 3 minutos e 14 para fechar a vela do 5 ó de preferência que em 10 segundos o papel abra a casa do 21 22 e dê a fluidez na alta a resposta no final vai estar com o 5 1 minuto e 56 para fechar o 8 olha como o 8 não tem nada para cima do 11 você tem 1 minuto e 50 para a mágica acontecer no mínimo 28 e 34 vai ser o meu próximo nível aí tá tá bom obrigada imagine comprado no mercado buscando a casa do 850 lá o próximo nível outra coisa eu não saio lá hein a WEG 3 é a próxima ali para mim rente 3 vai pagar stop lá barba tá vici ou não Carlão 11 minas vendido 11 minas vendido mas cara eu não seguro essa venda ali o mini índice vai explodir aqui ó eu confesso que eu estou vendido desde de manhã cedo e está no positivo falou nada para nós hein põe um stop no 31 lá cara põe um stop no 31 que esse mercado aqui se explodir tudo isso ali vai respirar um pouco tá porque não tem respirado né por isso que eu estou sim mas agora mas agora o mini índice armou o jump aí cara perfeito meu minha pergunta talvez seja assim será que os minas o índice subiu o dia inteiro desde quando eu vendi ele está subindo e os minas não sobe será que ela cai quando o índice cansar de subir o que precisa fazer aqui cara é ela não explodir para cima do 31 enquanto o mini índice vai buscar o 118 117 800 118 170 tá bom se ele vai lá no 118 170 na minha opinião cair não cai mais por bastante tempo entendeu entendido né tá hein Arbatavícios valeu acredita operador você tomou stop naquela operação lá ou você segurou em cima lá eu comprado na VEG3 Xalão positivaço você tomou stop no prejuízo ou você saiu em cima do ponto de entrada cara não eu estou na operação ainda eu estou na VEG3 né não na Rente3 você não estava na Rente3 cara não não desculpa só na eu falei errado desculpa aí aí eu já saí eu já saí da Rente3 também ah Xardão toca o sininho aí bicho puta que pariu cara vamos embora lá cara olha lá BEPAC lá parabéns BEPAC é 28 segundos para estourar lá a casa do 36 se vai acontecer tem que ser agora operador cotando aí o 740 vamos buscar lá no 718 170 deixa a gente pode tocar pode tocar se acalme cara 1 minuto e 10 cara vai seguir mais lá se acalme 6 segundos eu estou comprado desde os 310 Xardão parabéns desde os 310 esse Robson está pegando tudo bicho vai vai eu estou desde o 285 Xardão stop dos comprados 630 o mercado vai estourar vamos ver aí stop atrás do 2 tá 820 850 sempre foi aqui o alvo estourou lá no 36 37 BEPAC para parabéns a Fernanda 840 está lá dentro acredita operador caramba agora sim parabéns para todo mundo caramba caramba tem que ir caramba vai 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 subir deixar subir mais ganancioso mais ganancioso vai buscar agora aqui em cima que não tem para trás sempre fui comprador nesse mercado chega estou líquido parabéns parabéns picanha 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 945 nova copo escalpelador aqui ó nova copo escalpelador nicolau nicolau já botou até camisa aqui ó para destacar aqui aqui quando bater aqui ó eu vou comprar novamente 910 se bater 910 é o momento que tem que estourar a rente 3 mais uma vez a segunda compra na rente 3 tá a primeira foi deu 30 centavos voltou na cara a segunda agora tem que bombar e é o momento que tem que fluir a WEG 3 lojas render comentada tá fluindo lá a ponta compradora tá fluindo a ponta compradora vamos ver se perde quer cair deixa cair BEPAC fluiu eu vou ter que contar a vela da BEPAC maior do 1 nova compra vamos ver aqui o que aconteceu 8 15 15 ó 15 ó 15 aqui minha senhora 15 não tem fechamento em cima do 36 se passar nós vamos tocar na minha opinião 51 52 em 2 minutos e 36 segundos de preferência tá então pra quem comprou na maior do 3 que foi aqui a comprinha ó tá no 9 sei lá 10 11 11 tá bom 11 tá bom né parciais na mão 51 bateu a cor do alaca ave maria que absurdo imagina os vendidos quero saber demais o dólar perdeu a mínima do dia deixa cara deixa tá lá tá lá cara tá lá não sei que passei porra 10 mil reais no doce já não 10 mil reais não parabéns uhul não tem pra trás quando a vela explodiu eu tomei um susto aqui eu tava olhando pro gráfico ela explodiu eu cheguei pra trás a veg a veg tem 1 minuto e 30 pra romper a cabeça do pivô pra mostrar a verdade pra nós tá caso contrário vai ser melhor também otimizar tá cara vai ser melhor otimizar comprado na gente porra bepa que Fernanda puta que pariu hein caralho velho porra tá louco olha isso aqui a entrada da menina pelo amor de Deus eu saí eu entrei no 81 peguei 30 centavos em bepa quando ela bateu atrás de 5 eu saí o arrependimento desgraçado caramba cara explodiu o mercado aí acertamos dois alvos aí deixa eu ver eu tô líquido aqui tá na caixinha aqui pra mim acabou tá eu só compro se ele mandar agora de verdade de verdade maior do 2 é então mas cara tá dando certo né vamos pagar o 30 aqui uma vezinha tá só pra ver o que vai acontecer charlão deixa eu só te contar uma coisa aqui charlão entrei aqui menos 150 hoje charlão porque eu levei uma raspada HGTX levei uma raspada em se lê o nome dessa outra desgraça que me raspou aqui aí eu entrei triste pra porra eu digo rapaz eu vou recuperar essa merda não entrei no trânsito porque tava chovendo ainda bem né ainda bem não imagine cara imagine viram da esquerda pra direita o Nicolau dirigindo da direita pra esquerda o Frustinaldo cara de ônibus meu Deus eu nem te botei no Youtube no carro pra não dar vontade bicho eu digo não eu vou botar de casa eu vou botar de casa charlão eu tô saindo com 89 positivo cara tá vendo parabéns cara peguei 30 pau em Bepac peguei 72 reais em Bova 11 com dois contratos fiz 40 centavos nela agora nessa última subida e peguei esse troquinho do índice aí essa do índice aí a última eu peguei 120 pontos com o contrato cara eu tô muito feliz parabéns eu vou comprar maior de um mais um minho eu vou ter que comprar só que eu não queria comprar lá no 40 pra botar o stop ei presta atenção ó aqui ó essa vela aqui ó 250 pontos o stop pensa bem pra poder entrar tá tá muito alto diminui o lote 35 a ponta é compradora eu vou eu vou colocar um stop de 100 pontos pronto pra poder otimizar não é né não é técnico né tio é pra quem os ganancinha que quer ir pra dentro né o macarrão já deve estar dentro de novo é macarrão ô leva no 335 se puxar na alta 335 valendo lá hein vai se acalme se acalme 47 segundos aqui 035 valendo a ponta compradora se bater no 55 eu compro mais já estopou aqui e agora eu tenho eu vou na maior do 2 pronto 105 já calma Nicolau preciso levantar tô com as minhas costas torcida o que que aconteceu aí gente cara foi bonito só agradecimento bicho não eu tenho uma reclamação pra fazer aqui só tem 631 likes 1920 pessoas assistindo essa galera essa galera tá rascando desde o 117 solta o like aí pô solta o like aí ei macarrão faz aquele pedido do like aí pessoal abre duas contas pra dar dois likes é isso aí pô tá enchendo o bolso de vocês de dinheiro vem verlang vem participar com a gente cara tá com ô verlang tá lá no veteranos lá verlang o link cara Maurício tá bem aí a gente vai bater mil likes vambora vambora 950 o VDC vai começar na semana que vem a partir do programa virada de chave do imersão trader estratégica a gente vai fazer 964 bateu 985 pegou tá quase lá fundamental que faça imersão trader estratégica até pra você ver se é isso mesmo que você quer ae mil likes parabéns um pouco mais tá pra cima aí pessoal obrigado né vamos pra cima 650 pontos nessa subida charlão obrigado Vanessa verei acabou achei tudo bem aí menino obrigado aí pode falar quem vai falar quem vai falar não é Denilson Campos meta batida 650 pontos também valeu levantou a firma tá vendo Denilson não tem palavra que descreva isso aqui não tem não cara não tem não não tem palavra pra descrever treinamento você é fera demais cara tu é louco velho bicho eu tô te falando eu cheguei aqui eu cheguei aqui derrubado eu perdi a semana de novo eu não acredito não puta que pariu anima aí Nicolau que isso você é campeão você é vencedor deixa eu cobrir aqui senão ele tira meu vídeo se ele me bate deixa eu cobrir acabe porra bicho tu é de doido é babador é babador é porque ele ele não gosta de ter peitoral definido de 50 anos aí ele fica com essa porra aí não cara não dá tem menina criança imagina quanta criancinha com assombração aí meu Deus do céu passa essa barba de papai mel como é que dorme de noite que esse jeito dá não não é cara cara mas muito feliz porra foda o BBC 5 já tá comprado eu vou mandar um contrato pra você você vai assinar pra mim cara eu vou vender um monstrenguinho do programa virado de chave vai ser você cara eu? beleza eu troco pela discussão do BBC 5 vambora eu não tô se comprando tem um monstrenguinho cara segue a conta do comprador pode falar e Paulo Morales tudo bem? pô já reservei o dinheiro aqui pro BBC 5 vambora cara depois dessa né cara conseguiu acertar libera os boletos aí libera os boletos tem pra pagar logo é no boleto é o 5 o 10 o 20 vambora cara vambora é bom que a gente já pode pagar antes aqui né tem que acertar pra pagar tem que acertar tem que fazer logo um pix pra charlão pra não gastar o dinheiro é tem que pagar o que é bom né cara vai caralho vixi tá ligado eu vou sentindo a ganância na glote sabia cara eu já vou lá por 600 de porrada 119 mil deixa eu seguir aí segue a ponta compradora tá não tem pra trás aí o mercado não volta mais tia olha o diário olha o diário lá engolfando tudo no mínimo que eu vou acreditar agora é a abertura do ontem confirma aí vamos ver abertura do ontem 118 e 900 né é 118 e 90 890 118 e 90 hoje que eu ia falar do Nicolau o Nicolau tá de camisa hoje olha aí uma vela branca dessa aí moleque é a vela branca aqui e aqui é fatal ó eu vou eu só vou acreditar na ponta compradora pessoal nós tocamos aí no 190 pra seguir a compra tem que dar nova compra só isso tá então pra gente poder pegar o mercado aí na alta eu só preciso de uma nova compra do 1 minuto eu tenho que comprar não ser estopado e aí eu vou buscar lá então até a abertura do ontem ele bateu na 305 do 5 aí acho que por isso segurou um pouco apaga ela aí vamos meter a compra na maior do 1 o mercado tá pra cima vendendo refugou lá né o dólar né cara carlos eu fiz tanto dinheiro hoje contigo e também operando que amanhã eu tô de folga ô que coisa boa eu tô de folga amanhã hein cara puta o tom tá arrebentando o tom hein falando nisso acho que eu não venho amanhã hein eu não ligo amanhã amanhã eu não ligo passando para lembrar que amanhã 20 do 8 teremos um off-site início meio-dia término às 18 eu era pra ir pra São Paulo mas eu não vou cara vou também ficar em casa um pouco amanhã eu não venho amanhã eu não venho vou dar um jeito de abrir aqui o zoom pra vocês o youtube não abre o youtube não abre eu vou no 0,95 mais uma vezinha aqui lembra que eu falei né se bater a compra aqui ou estopa ou é lua se acalma pessoal no youtube aí queria saber aí que vocês escrevessem quanto de dinheiro que nós pegamos aí se vocês viraram do negativo para o positivo se valeu a pena o nosso trabalho não quero se valeu a pena se conseguimos aí realmente ter resultado aí ficar suficientes pelo amor de Deus cara senão é muito barulho e muita dor nas costas tem que ter entrado dinheiro para a nossa roda aí por favor dois mil não puxar não meta de quatro dias com dois meninos parabéns aí pessoal 0,95 valendo diminui a quantidade de papéis parabéns demais aí pessoal que legal cara vou comprar depois coloquei dois a coisa fluiu ah tá vendo cara mudou né cara mudou viu mês que vem eu mudo para três vou esperar a minha primeira 0,70 aponta a compradora bola é o stop cara é porque daí você consegue fazer uma gestão de capital né cara sai da mesa aí Mike Valeu Edmil parabéns aí turma de Santa Maria tamo junto hein Sardão sempre presente aqui hein vambora cara 0,70 a ponta é comprador se estopar estopou se bombar bombou tá se acalme Valmeira parabéns aí Luan levanta um pouco penado então já que você virou agora cara tomar um café lá bicho fazer isso eu vou pegar uma Coca-Cola ali e segurar só para agradecer aí 225 pontos no mini primeiro eu tomei um stopzinho de 19 pila ali depois nós pegamos valeu só para agradecer Igor aqui do Rio Grande do Sul Estância Velha que legal Estância Velha obrigado demais muito feliz com o resultado parabéns demais com certeza e agora está 34 graus semana que vem é para dar gelo de novo que merda a gente não dá é para matar o cara aqui faz grau até negativo gaúcho é isso aí eu estou em Novo Hamburgo estou em peso aí aí Estarta ponta compradora Estarta ponta compradora 0,70 vamos embora aí vamos ver se passa se passar tira a mão se passar vou lá na abertura do ontem mais um black passear na mão já tira essa média daí Nicolau só agradecer Charlão saí do negativo já estou 72 positivo parabéns com a cola parabéns parabéns demais aí quem falou Giovanni Moura parabéns demais aí agora segurar o lucro aí querido parabéns que legal cara morado tira as linhas para o preço passar cara vamos embora lá estamos subindo aqui agora para você aqui você não pede você manda meu amigo vou levar no oitocentos e noventa lá a finaleira ô Charlão tô saindo Charlão se eu ficar eu vou acabar entrando e vou acabar devolvendo Charlão se acalme cara se acalme parei já estou no positivo uma semana no game já amanhã eu não vou junto com você eu nem vou vir amanhã não venha cara não venha relaxa se acalmar você não vai passar com os cachorros um pouco lá é isso mesmo é o trabalho né dá trabalho adestrando o cachorro ainda vou treinar o cachorro amanhã o dia todo vai respirar vai respirar você trabalha adestrando o cachorro minha mulher que vai querer te contratar pra ver se dá um jeito valeu Charlão um abraço valeu querido segue a ponta compradora zero setenta comprado 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 no mercado trinta e sete segundos aí vamos buscar o cento e dezoito oitocentos e noventa abertura do ontem se alguém vai colocar pedra no meio do caminho aproveita agora aí se vai ter algum problema aí vou buscar o oitocentos e noventa lá do zero setenta o oitocentos e noventa operação de oitocentos ponto aí vamos ver se vem fazer um parcial no meio do caminho aí né em cima do trezentos é fundamental que o mercado fica nesse momento aí acima do cento e dezoito e trezentos fechou lá a velhinha cinco minutinhos quinze minutinhos opa fechamento da vela do quinze operador tô com ela aí ou devolve ou fecha essa vela na máxima fazendo aí pezinho pra próxima vela vamos ver o que vai acontecer seja bem-vindo aí Moisés mercado quer subir deixar subir tá foi a vega Aguilar Bataviso poxa não opa trezentos trezentos e quize parabéns aí cara porra segurar o dia no lucro Bataviso tem que achar a hora de levantar da cadeira aí cara já tô levantando já peguei peguei a vega e a gente também quatrocentos a pedra dois minutos mais se acabe a ponta é compradora a força tá aí no corpo real montou novo comprador não tem sem família sai negócio que que é isso aí que porra isso aqui cara pro dois troços aí 335 valendo 50 pontos virada da vela entrada mais arrojada né só pra quem tá bem né parabéns Luiz Costa levanta cara levanta canal de alta lá Edmilson aqui ó tá vendo aí Edmilson canal de alta Garfo de Andros pode falar 335 nova compra xalão Rodrigo tudo bom fala com ele beleza cara bom você eu dei um jeito de entrar rapidinho aqui no zoom que eu tô no dividindo no escritório quarto aqui com a minha esposa ela tá numa reunião aqui entrei rapidinho pra tirar uma dúvida com você primeiro te falar que hoje eu fiz mais uma entradinha daquela do 30 minutos em BRDT3 e deu bom BRDT3 com um tempão em em como é que fala leilão né mas aí quando abriu quando abriu deu bom cara no 30 minutos uma dúvida não é bem uma dúvida é de futuros aí pra ver se você me ajuda sabe aquela vez numa mentoria que você falou do detector de topos e fundos claro você usa o parâmetro 2 né período 2 é pra ajudar a gente no na questão do futuro no 2 minutos ou no 5 minutos do dólar que seja pra gente filtrar um pouco das das entradas você acha que ajuda esse indicador no 2 minutos do índice por exemplo filtrado por um período não pra mim o período dele é 3 que eu uso 3 no 2 minutos é mas conforme você vai baixando muito tempo o gráfico alavancando fica mais difícil talvez no mercado à vista pode ser bem bom então assim é bom pra você poder ver a direção deixa eu mostrar aqui é que fica mais confortável às vezes aos olhos pra quem tá treinando quando você baixar o período cara ele vai fazer mais ondas de élite entendeu não adianta eu baixar o período que fica distorcido não é que quando você baixar o período aqui ó isso aqui é uma ferramenta boa tá vendo se eu baixar o período olha o que vai acontecer pega tá vendo aí até lá no mercado à vista ele ajuda também muito vou baixar o período aqui ó tá vendo aí que pancadaria que virou então pra mim eu prefiro na verdade você pode usar se você curtir né se você achar que fica confortável mas pra mim na verdade não eu queria eu entrei rapidinho pra te ouvir a respeito disso entendeu pra pra tentar colocar o conceito M3 bem encaixadinho naquela questão de deu entrada rompeu o topo deu entrada rompeu o topo dá pra caralho dá pra caralho beleza tô indo embora abraço tchau tchau valeu tá tudo bem então aí né cara tá graças a Deus cara tá todo mundo gostando aqui em casa porque entra nas operações do 30 minutos de manhã e a tarde e fica cuidando do gurizão que legal que legal parabéns aí cara fico feliz demais valeu tchau a minha última compra do dia maior do um tá parabéns Verlangue a M3 cara trabalhar o setup aqui no kitange ao ao intraday né e no swing cara quero mais aqui se eu puder só vender esse papel aqui eu só venderia mas papel aqui tá escapando um canal opa tá vendo se voltar pra dentro do canal 61,70 vai ser o meu alvo lá lembrar que eu não compro essa condição gráfica e não compro esse papel queria comprar maior do 2 o mercado ficou muito volátil tem que aprender a observar isso ficou caro tá vendo a compra tá aqui no 0,70 no 2 minutos setup oficial e tal tá caro então acompanhar a compra amarela é maior do 2 se você comprar maior do 1 pessoal a chance de você tomar stop é maior só que vai tomar um stop menor também e considerar o monte de acerto que nós tivemos certo caminho aí pro encerramento vou ficar só mais uns minutinhos com vocês aí pra curtir com o pessoal amanhã eu não venho é o imersão trader estratégico a partir da terça-feira de semana que vem amanhã eu tenho reunião pessoal com a turma ali tudo vamos juntar toda a raça André Moraes Marta Matsumura Giba Coelho essa turma toda era pra ir pra São Paulo eu não fui mesmo porque eu vou tá fazendo então isso daqui é muito desgastante aí é dia 24 a 27 de agosto tá mais uma aula privada tudo isso a partir da terça-feira de semana que vem às 20 horas aula 1 aula 2 aula 3 e aula 4 e depois novamente a aula 5 no dia 31 do 8 na outra terça-feira da outra semana todas as 20 horas então venham participar tá aqui tem todos os links deixa eu ver se tem um negocinho aqui me mandaram aqui maior do 1 maior do 2 mais valendo vou buscar o 890 lá em cima segue a ponta compradora ou estopa ou deixa fluir o recado parou pra você comprar 010 015 dependendo do horário do horário da tarde 035 vender não vende só estopado aqui no 880 870 tá aí por isso que eu comentei aqui a comprinha da maior do 1 tá vendo 955 vamos ver o 2 bom o 2 nem acionou a compra tá vendo que legal o 2 porque assim se comprou 1 olha que situação se comprou 1 pra scalping o mercado tá volátil ele deu certo 50 pontos se comprou e tá esperando mais do que 50 pontos ele estopou mas o 2 não estopou porque o 2 não deu entrada segue a ponta compradora no setup na maior do 2 a partir de agora as aulas são no youtube na semana que vem nós estaremos juntos a partir das 20 horas pra quem fizer a inscrição nesse link que eu estou colocando aí vai receber material vai receber vai ter um desafio agora é a hora do virar de chave Roberto Filza se acalme se acalme que nós vamos juntar todo mundo ali vamos juntar a turma toda vamos montar todo o trabalho agora aí a WEG lá é importante que é matar a operação você teve dois exemplos hoje hein Abra Tavis uma da rente 3 que voltou aliás as duas operações da rente 3 as duas foram vencedoras e as duas voltaram e a da WEG é a mesma coisa a gente perguntar agora se ia dar a reentrada ou não a gente não já não bateu uma meta aí não cara sim é vai ser pra ter uma ganancinha né sabe como que é rapaz bateu uma meta pois é mas daí a turma não quer mais né é que a turma não tá precisando de dinheiro na verdade eu tô querendo uma sombra agora bicho vai também né Bruno se o Bruno for pegar a sombra que ele precisa vai estar uma maracanã de sombra tá chegando a hora de entregar né pessoal ganhou a hora de entregar de volta exatamente cara tem que sacar gente já saquei tudo aqui ó não tem um real mas na corretora um milhão e quanto aí Bruno tu pegou? um milhão duzentos e vinte e três e doze tem os impostos não esqueça por semana é doido rapaz deixa as taxas hein cara mas pagar taxa assim eu tô feliz demais bicho eu pago rindo pago rindo pago rindo é bom quanto que ela é taxa duzentos mil pode pegar tudo é com vocês vambora cada um pega o seu né cada um pega o seu um pouquinho pra cada um tem pra todo mundo e tem uns que pega sem trabalhar é o caso do governo né cara zero vinte aqui zero vinte a ponta é compradora errado não tá tá grave ó zero vinte startou a compra tá stop eu vou estopar pequenininho aqui no nove quatro zero só a favor oitocentos e noventa é meu alvo se eu tomar mais um stop acabou se o mercado fluir eu eu fluir eu fluir junto com vocês a gente fluir junto esse negócio aí 20 segundos aqui pra startar o cinco pra quem comprou o zero vinte tá com medo primeira coisa desce pra pagar a maior do um agora aqui ó já tá estopando lá realmente vai começar a dar muito stop aí o que que acontece o importante pra mim é que vocês entendam que você ganha 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 começa a tomar stop aí e perder pra quem é diferente aí porque só tem só tem uma forma de ser diferente que realmente é parar de operar zero vinte aqui ó a ponta é compradora o alvo tá na tela cento e dezoito oitocentos e noventa hoje ainda mãozinha reduzida tá é já deu esse calculador aí cara mas agora nós vamos pegar ele até oitocentos e noventa lá então vou tentar caçar mais uma entrada aí preciso pagar esses top que eu tomei né e pegar mais uma entrada boa pra poder ir no oitocentos e noventa o mercado pra mim vai no oitocentos e noventa valeu Leandro Lê vamos tomar um café já deu por hoje fechar a banca você tá ligado que quando você fala essas coisas aqui na live fica gravado né tá desculpa então pessoal bloqueio compulsório de plataforma Bartavis chega chega por hoje já deu ensina pra ele como é que faz com a digníssima aí chama a senhorita Bartavis aí senhora Bartavis eu vou que eu vou tomar um café lá gente você tá doido como o Chalão disse uma dor nas costas danada você já tomou dois stops quer um cachorro a Bartavis parei parei vou levar o cachorro vou levar o gato pra passear não tem cachorro vou levar o gato tem que pegar aquelas roupas de força de louco e botar na Bartavis pra ele não operar aí senão tá louco exatamente pessoal parece que é tudo meu brother já né mano todo mundo me conhece assim a turma quer bem cara só que as vezes querendo ter o bem na verdade tem que dar uma dura a Bartavis deu liberdade nunca mais você vai ter ela de volta a B3 inteira conhece a Bartavis meu Deus do céu dá dinheiro mas não dá liberdade é pode crer na hora de juntar as corretagens e falar Bartavis é isso olha aí só olha as notas lá olha a Matagir Matagir tem certeza olha lá a Fernanda que pegou a Bepac lá ó se fecha a operação ó comprou praticamente ele a Bepac né comprou na casa do 14 21 né acho que até um pouco antes deu pra comprar 11 10 né foi 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 se não fechou 36 se não fechou 55 51 52 53 57 ali ó se fechou fechou se não fechou já voltou tudo não é um papel que fez isso lá vem aos eminas hein pô pensa que eu não tava vendo né cara essa aos eminas aí de manhã eu tentei fazer o contra nela você acredita mas foi na hora que eu desisti dele daquele contra se metendo ali não dá é eu queria porque ela olha ela parou na 305 do diário né aí eu falei ah vou fazer uma compra mas não dá não tem jeito o gráfico diário o gráfico diário pra você acertar a mão no gráfico diário no intraday ah não eu queria pro swing mesmo ah pro swing é como que ficou forte não dá eu vou fazer o que eu tinha falado aqui quer ver vou dar uma passada aqui pra gente estudar mas olha só a aos eminas cuidado que ela não abre a porta aqui eu tinha comentado de vender um papel lá pessoal que tá dando um troquinho mais ou menos ali que era ggbr não sei se tem alguém sobrevivendo lá dependendo do ponto de entrada que pegou eu não consegui dar atenção pode até ter sido estopado mas tá vindo embora pra queda uma mexuruquinha a susb eu até acredito que cai mas eu não vou comentar acho que não vale a pena e a brap eu não sei se eu comentei em algum momento a venda da brap ou se eu só vi aqui tá e o que que acontece ó quando eu vou passar papel né vou passar de duas maneiras tá eu vou começar a fazer o seguinte o que que eu vou priorizar lá primeira coisa vou passar aqui o diário né então ó não adianta querer ficar comprando isso daí por quê pra você pra você acertar né uma compra de um papel como esse pra pegar essa alta aqui você não tá vendo o seguinte tem momentos que você vai comprar e que não vai acontecer o que você tá vendo aí vai acontecer ao contrário o mercado vai fazer isso aqui ó e vai entregar na queda o papel que você comprou né aqui assim ele não vai acontecer isso aqui que você tá vendo o papel que você comprou vai acontecer isso ele cai né e o papel que você não comprou ele faz isso aqui que você tá vendo qual que é a vantagem que a gente tem você não precisa comprar o melhor preço olha como no todo né você acertou bem a direção aqui em dado momento você pegou boa parte da operação aqui boa parte do movimento você conseguiu pegar né e sem na verdade tá correndo esse risco aí que eu acho um pouco exagerado com isso dito a primeira passagem que eu vou fazer no gráfico diário tá pra ver o que que tá acontecendo sempre eu posso refinar isso que eu tô te falando e realmente aí vim lá pra uma condição como você comentou aqui tira 305 mas mesmo assim eu vou esperar que um tempo gráfico menor vira pra cima no mínimo né e a outra é o seguinte na maior parte do tempo não adianta eu ficar comprando comprado mercado embaixo do diário tá então vamos ver o que que sobrou pra nós aí não dá ó GNDI se eu for conjugar no 15 poderia fazer uma seleção né vou tirar esses papéis aqui do diário pra olhar o 15 lá com eles eu não vou fazer todo esse trabalho agora a gente a gente comprou também quer dizer eu comprei a Liri falou da local web nossa deu um trade maravilhoso lá muito legal no 30 no 30 pessoal você quer comprar por exemplo os e-mails comprar a Alpa 4 tem força o mercado desabou a Alpa 4 tá nossa essa Alpa é boa né ó PSSA 3 quero comprar comprar essa aqui ó pensa bem todo o desastre que aconteceu na queda como é que esses papéis tão desse jeito aí fazendo o que tão aí pra ir pra onde teoricamente eles tão aí pra ir pra cima se o mercado volta a subir né Brasquenta ainda vai ter um voto né Natura acho que tá difícil pra madurar porque tá embaixo da 8 com a 17 Engel Passa por enquanto esse papel aqui Engel né esse papel aqui tem ele vai ele vai ter compra né tem até compra aqui na verdade assim ó mas o que acontece vai ser lá no 15 ele tá realmente dentro lá no 15 dias ele tá preparado pra poder ir essas compras aqui são mais difíceis porque a gente né teoricamente eu acredito muito que o mercado não sobe enquanto tá embaixo da 8 com a 17 depois que ele dá uma entrada aqui pra cima tal a gente pode acabar pegando né parece que a B3 a B3 essa A3 lá parece que ela já fez pra tinha que fazer né assim ela já tá ajeitando pra começar na alta de novo né vamos olhar ali já né vamos ver o que vai passar aqui ó Sambi11 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 tá ficando com viés bom aí né no tempo gráfico maior no 15 dias tá vendo aí ó quando você olha pro diário você já vê o 15 dela aí bom não tem o que falar né quer comprar pra quem pra quem tava esperando pra embarcar no papel aí do Amin ó tá montado aí uma das melhores aí na minha opinião manteve a força em todo momento manteve a força né HGTX outra tá tem uma que é CPL acho que é quer ver CPL6 TOTS GTA hipermarcas BESP fraca JBS JBS treina tá vendo CPL E6 CPL E6 tá do jeito também posso fazer uma pergunta pode falar na Braskem então fazendo essa análise aí do diário se eu olhar no diário aqui é ele ele tá pra baixo né tá querendo romper aí a 17 agora então eu não compraria no mercado mesmo mesmo que a 5 minutos nos 5 minutos ele tava armando uma compra aí eu tô entendendo que você tá misturando tudo eu misturei um pouco porque porque você falou do diário certo então tá se eu olho a Braskem no diário ela tá na maior parte do tempo aí embaixo da 8 com a 17 não é a Marfrig outro papel lá tá vou passar no 15 prédio BRKN5 o mercado tá num canal de 60 minutos e não tem o ponto de compra ainda no no diário nem no 2 dias não tem a compra ainda a compra tá aqui no 15 dias esperando pra comprar no máximo no semanal tá esperando pra comprar entrando nos tempos menores eu nem olho isso aí não você vai olhar você vai você vai procurar lá no 2 dias vai começar pelo diário pra quem vai estudar diário eu gosto eu já passo no 2 dias eu tô passando no diário aqui porque é muito comum pra muita gente olhar o diário pra mim eu já vou direto no 2 dias que eu não quero ficar achando eu vou reduzir a quantidade de entradas primeiro que você não vai ter dinheiro pra tudo poderia inclusive jogar no 15 dias ou por exemplo no semanal e passar aqui quem tá dando a entrada no meu setup eu vou comprar se eu não tenho dinheiro pra comprar tudo eu vou comprar um pouquinho de cada um ok porque como é que eu vou como é que eu vou comprar você tá vendo as compras no diário aqui quanta compra que deu stop quanta compra que não foi quanta compra que deu stop 252 velas acabei de diminuir pra você pra 126 velas tá aí aqui já começou a ficar diferente já teve comprinha aqui que deu pra poder participar deu uma compra que deu stop uma aqui depois de dado momento em diante uma que deu stop e agora tá dando essa nova compra essa nova compra verdadeiramente ela existe? não o conceito de metrisa tá virado pra baixo tem que virar pra cima sim então é uma questão de paciência vai quebrar a quebra você vai comprar a quebra da linha? vai comprar você tá antecipando ainda sim uma compra de risco né Sirene? exatamente semanal é onde eu tenho a ponta compradora lá ó vai comprar mínimo e máximo maior do semanal a compra do semanal você pode comprar com o conceito M3 no 2 dias virado pra cima com o conceito M3 do 2 dias virado pra baixo qual que é a chance que você tem de acertar essa compra no semanal? com o conceito M3 no 2 dias pra onde? no 2 dias aí teria que mudar pro 2 dias pra ver se tá dando entrada ou não não o que eu tô te falando a compra do semanal se fizer mínimo e máximo maior do semanal aqui ó ah ok tá mínimo e máximo maior do semanal ele vai fazer mínimo e máximo maior do semanal ou com o 2 dias conceito M3 do 2 dias virado pra cima ou com o conceito M3 do 2 dias virado pra baixo ainda ele dá a compra porém o conceito M3 tá virado pra baixo qual que eu tenho mais chance de pegar a entrada correta aí no tempo correto pro mercado ir embora pra alta? eu diria no semanal como? eu diria no semanal você não tá entendendo é bem mais simples do que você tá pensando digamos que o preço vem aqui e bate a compra na maior do semanal tá? ok dentro do semanal você vai ter o 2 dias essa compra do semanal ela pode dar com o conceito M3 virado porra de negócio virado pra baixo ou virado pra cima então eu teria que buscar na verdade a entrada no 2 dias não é a entrada no 2 dias entendo uma coisa o conceito M3 tá virado pra cima ou tá virado pra baixo? no momento tá virado pra baixo aqui está virado pra baixo? sim beleza aí ele pega e starta a compra do semanal aqui ó ele startou a compra do semanal no semanal você comprou ainda risco tá? quando é que você vai diminuir a chance de você ter comprado risco? quando o conceito M3 no 2 dias virar né? pra cima pra cima ok aí eu vou ter o conceito M3 do semanal virado pra cima o conceito M3 do 2 dias virado pra cima conclusivamente os 60 minutos que tá em tendência de queda vai virar em tendência de alta aí nós temos o poder da ponta compra dele ok entendi e aí a outra forma de passar o papel lá na verdade ó é o que eu tava falando ó vai comprar o papel que caiu tudo bem né? tem que ter um motivo a mais na minha opinião um motivo a mais seria por exemplo a como é que chama esse? papelzinho bom pagador de dividendo ou fundamento né? caso contrário ó BOVA11 aí com tudo que aconteceu ainda tá sobrevivendo na compra só que vocês vão ver que tem papel melhor quer ver ó a Vale aqui ficou chateada olha aí GNDi3 tá vendo? o que eu falei GNDi3 né? vai ter até uma característica de bandeirinha ali e tal mas não vou levar pra frente ali a análise BRAP chateou ALPA4 aí ó segue a ponta compradora né? quer subir deixa subir TSSA ó a compra aí ó a compra é boa na maior do diário maior do 2 dias né? GNDi3 chateado Brasquenhar manda a compra aí Natura Natura deu uma queda esses papéis aqui no 15 dias você vê quanto papel que continua comprado mas tem uns que são mais chateados por exemplo a Natura né? olha como a PSSA ela ignorou a queda pra PSSA não existe a queda pra ENG11 não existe a queda né? tudo bem que ela também não andava quando o mercado subia né? mas também não andou pra baixo quando o mercado caiu né? Vivid tá chateado SAMB11 SAMB11 tinha dado uma queda esses dias atrás conservou-se bem ó tá começando a se armar aí né? conceito M3 do 2 dias virou pra cima comprado no papel e vamos ver onde é que vai parar papel por exemplo como a Thay é ignorante isso daqui ó pelo amor de Deus não tem swing é só pra cima é quadrada pra cima não adianta aí aí você pode passar um mercado inteiro esses aqui que eu tô olhando não são nem os papéis mais convenientes que aqui são todos os papéis com 125 de alavancagem que eu tô olhando aqui né? prometo que eu vou colocar as esmolves aí a Lynx 3 aí ó tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo?